Pessoal, vocês não imaginam a confusão que a Playstation Brasil acabou armando pra ela mesmo nessa semana. Aliás, foi no dia de ontem, inclusive, né? É fresquinho. Isso aqui é notícia fresca, galera, e é aquele tipo de coisa que só acontece mesmo no mundo dos games. Bom, galera, parece que a Playstation Brasil, por intermédio do seu canal oficial no YouTube, agora tá produzindo ali uma espécie de programa pra passar notícias, né, e tal. Eles chamam de Jornal Playstation. Legal, né? Uma iniciativa bacana aí. Não fosse o caso de que eles resolveram escolher um apresentador aqui no mínimo, mas na melhor das hipóteses, um apresentador muito questionável. Estou falando dele, galera, o notório trambiqueiro, o notório cara aí que cria coisas que de fato não existem e podem ser muito nocivas, muito prejudiciais a usuários e, inclusive, ou principalmente, a própria marca Playstation. Estou falando dele, Buldo Games, ou também como a galera gosta de chamar aí, Buldo Bait, né? Por quê que a galera chama dessa forma o canal dele? Mas isso aí é uma das coisas mais fáceis de se explicar. Mas caso vocês não conheçam, então, quem é Buldo Games, vamos dar uma olhadinha aqui, porque em cinco segundos, eu ia falar cinco minutos, não, muito menos. Cinco segundos, cara, você já consegue notar qual que é a desse cidadão. Dá uma olhada. Se a gente jogar o nome desse cara aí no YouTube, galera, vocês podem ver ali que aparece o canal dele, é claro, mas é só dar uma olhadinha ali nos vídeos mais recentes que ele tem, né? Um deles se chama o seguinte, Bomba. Muitos vídeos dele começam sempre com esse negócio de bomba e tal. É certo que eu uso isso aqui também nos meus vídeos, mas é até engraçado, que supostamente ele sempre tem alguma bomba, cara, bomba. Playstation Plus Deluxe Premium Grátis. Mega presente grátis para todos no Playstation, não sei o quê. E o segundo ali, a Sony ficou louca. PS5 mais caro no Brasil, mais de sete mil reais. Cara, isso aqui são duas mentiras, duas coisas que não existem. Não existe Playstation Plus de graça. Não existe nada que é de graça, cara. Ainda mais se tratando da Sony, cara. Não existe isso de Playstation Plus de graça. Não existe isso de que o PS5 vai ficar mais caro no Brasil por mais de sete mil reais. Isso não existe, né? Eu já sei do que se trata essas duas coisas que ele usou. E algumas pessoas podem até argumentar que, ah, mas lá no vídeo ele explica, né? Isso aí é só uma forma aí que ele usou. É, a forma que ele usou se chama clickbait, cara. E isso aqui é um dos clickbaits mais nojentos, mais toscos, cara, que tem para se fazer, né? Todo dia prometendo que as pessoas vão ter alguma coisa de graça. E daí chega lá, não tem porra nenhuma, né? Golpes pela internet. Mas, cara, uma vez esse cidadão fez ainda pior. Tem um vídeo dele aí que ficou muito conhecido, né? Repercutiu bastante na internet, é claro, de forma bem negativa. Onde esse senhor alegava, ele alegava, né? Que ele ia ensinar como você conseguir Playstation Plus de graça. De novo, isso aí, né? Só que para sempre. Playstation Plus de graça para sempre. Clique nesse vídeo aqui e aprenda como. Uau! Parece bom demais para ser verdade. Como que ele fez isso aí, cara? Esse cara realmente é um monstro, né, cara? É, um monstro que estava ensinando e, de certa forma, incentivando também as pessoas a inserirem cartão de crédito fake, certo? Dentro das suas contas ali da Playstation Network. Uma coisa que não pode fazer, evidentemente. Uma coisa errada. Uma coisa que pode acabar tendo a sua conta aí banida. Se você ficar fazendo isso aí, claro, né? Isso aí está totalmente incorreto. E uma coisa que eu acredito que poderia até dar muito ruim para ele. Porque, porra, mano, você está ensinando como lesar uma empresa. E se essa empresa resolve falar assim, ô, não gostei disso aí que você está fazendo não, cara. E vai procurar os seus direitos aí e tal. Essa história poderia não acabar muito bem, né? Então, inclusive, eu já tomei a minha liberdade aí. Eu salvei esse vídeo na época porque eu imaginava que ele fosse correr a pagar isso aí. Porque pegou mesmo muito mal, cara. Aí passa-se um tempo depois e você imagina assim, bom, tem uma marca aí, a marca Playstation, né? Ela está querendo aqui pegar uns caras aqui para serem os garotos propaganda aqui da sua marca e etc. Que tal se a gente pegasse aquele cara lá que ensina como lesar a nossa própria empresa, cara? Que boa ideia! Isso é uma calamidade, um tapa na cara da sociedade. Se isso é feito em qualquer país, o povo saía na rua e quebrava tudo. E tinha revolução! Esse é o pensamento da Playstation Brasil. Olha, parabéns Playstation Brasil. Vocês estão, assim, com critério. Vocês são muito inteligentes, né, cara? Olha quem que vocês foram escolher, mano. Ainda bem, ainda bem que a galera não esqueceu desse fatídico episódio. Então o que aconteceu foi que quando passou esse tal jornal Playstation aí com o nosso apresentador trambiqueiro, a galera foi lá nos comentários e não deixou barato. Mas que bom, né, que a galera, como eu falei, não esqueceu disso aí. Foi um episódio lamentável, né, cara? Então a galera foi lá e começou a demonstrar aqui que não estava satisfeita, que não concordava com essa escolha. Vamos dar uma olhada. Então vocês podem ver que temos comentários aqui. Na verdade, não dá mais pra ver os comentários, galera. Vocês já vão entender em breve aí porquê. Mas é que o nosso time aqui de jornalistas investigativos, eles conseguiram salvar isso aqui antes de que acontecesse o pior. Vocês já vão entender a seguir, como eu falei. Vamos dar uma lida nisso aqui e depois eu vou chegar nessa parte. Mas a gente tinha comentários nesse vídeo que diziam o seguinte. Chamaram o cara que tem vídeos ensinando trambiques, do tipo cartões fantasmas, que deve ter dado algum prejuízo. Ah, você acha que ele deve ter dado algum prejuízo? Você acha, cara? Algum prejuízo, né? Deve ter dado. Ah, você acha, cara, que ele deve ter dado algum prejuízo? Parabéns, PlayStation Brasil. É claro que ele tá falando aqui de forma irônica, né? Digamos assim. Aí tem ali embaixo, né? Tiago, ele diz o seguinte. Vocês estão de sacanagem que chamaram o Bulldog Games pra um programa PlayStation. Sério. Essa divisão tá perdida até nisso. O cara tava ensinando métodos criminosos para obter PlayStation Plus de graça com cartão virtual. E vocês chamam o cara? Sem falar nos clickbaits. É, o que eu falei, né? E as notícias falsas que o cara passa. PlayStation é uma divisão que tá se perdendo completamente. É claro que tem algumas pessoas aqui que estavam, assim, bastante chateadas com isso aí, né? Até falando aqui de que a divisão tá perdida, etc. Mas eu acho que até não é de todo ruim, sabe? Porque o que eu vi a seguir, que é o que eu vou mostrar pra vocês, nota-se que a divisão PlayStation Brasil aí acordou. Percebeu o seu erro. Voltou atrás e tentou de toda forma consertar isso aí. Mas a internet não perdoa, né, cara? Não tem como. Então vocês podem ver aí o vídeo onde nosso amigo Budo Games participou, esse jornal aí onde nós tivemos esse apresentador muito bom, né? Ele foi privado no canal oficial da PlayStation Brasil. E em seguida os caras uparam um outro jornal PlayStation ali com um outro cara. A propósito, eu nem sei quem são esses dois caras aí, mas o cara novo parece o Sidão no game com o cabelo raspado, né? E, enfim, eles trocaram o apresentador ali porque o último, acho que pegou muito mal, né, PlayStation Brasil? Então, porra, cara, você tá vendo a lambança que vocês fizeram, cara? Ainda bem, pelo menos assim, eu tenho que dar os parabéns aí que os caras viram que fizeram merda, foram lá e corrigiram, né? Mas o ideal era que nem tivesse feito a merda em primeiro lugar. Mas, enfim, meus amigos, vocês sabiam dessa história, cara? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam disso aqui, desse rolo todo aí. Me digam aí nos comentários o que vocês acham do canal do Budo Games, você acha certo esse tipo de coisa que ele anda ensinando aí nos canais dele. E falando esse montão de coisas aí que não são verdades, né? Realmente clickbaits, notícias que não têm nada a ver. Se você assiste o canal dele, você acha que isso aí tá certo? Me digam aí nos comentários, você acha que a atitude da PlayStation Brasil foi certa de apagar a participação dele e trocar o apresentador pra um que não pega tão mal, né? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa história toda. Se você gostou, like. Se você não gostou, dislike. Me segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição. Se torne membro, entra no nosso grupo do WhatsApp, ou apoia-se, tá aí também. Até o próximo vídeo. Falou, fui!